Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a maravilhosa paz do nosso amado Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja com você. O meu desejo é que ao longo dos próximos minutos você consiga compreender e absorver a mensagem que Deus tem para você. Talvez esse dia possa ter sido um dia cansativo para você e a sua mente esteja com dificuldade de se concentrar. Talvez as lutas do dia a dia já tenham deixado a sua mente com uma certa dificuldade de absorver as grandes verdades do Evangelho de Jesus, mas eu peço, por favor, preste atenção a cada palavra, porque a palavra de Deus é preciosa demais. E o remédio para muitas das nossas enfermidades, a solução para muitos dos nossos problemas está aqui em acolher a palavra de Deus, tomar posse dela e praticá-la. Muitas são as pessoas que não sabem a sua tarefa, a sua missão nesse mundo, não sabem nem mesmo acerca da sua verdadeira identidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com muito carinho, com todo o respeito, você, você sabe quem você é de verdade? Em Deus. Veja, não estou perguntando o seu nome. Quando alguém pergunta quem é você, você diz assim, eu sou o fulano, né? Às vezes a gente fala, né? Quem é você? Eu sou o Ney. Tudo bem, esse é o seu nome. Eu estou perguntando quem é você. A nossa verdadeira identidade. Só Deus pode nos revelar. E Ele quer revelar. Ele quer que você absorva essa identidade e viva uma vida muito, mas muito melhor do que qualquer vida que você já tenha imaginado. É sobre isso que eu quero falar na palavra de hoje, na palavra da noite. Aliás, permita-me apresentar para você que está chegando agora no nosso canal. Muito prazer. Eu sou Ney Santos, humilde servo do Senhor, com a tarefa de trazer até você nesse instante A Palavra da Noite. Você já viu o canal Inspiração de Vida? Todos os dias nós estamos publicando nesse canal também, tá? Os 60 segundos de Bíblia está sendo veiculado nesse canal. Eu vou deixar o link dele aqui em algum lugar para você acessá-la. O canal Inspiração de Vida. Todos os dias tem um vídeo meu que está sendo publicado lá. E tem outros dois que é do meu irmão Luiz Guilherme, tá? Vamos à nossa palavra da noite? Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, veja o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Estas são palavras do Senhor. São palavras de salvação. São palavras de alguém que conheceu a sua identidade em Deus e viveu essa identidade de forma plena, absoluta, que realmente gravou o seu nome na história. Estas palavras, elas saíram da boca do profeta Isaías, que tendo recebido o chamado de Deus para ser um profeta, ele exerceu com excelência o seu ministério. Isaías é conhecido como o profeta messiânico, porque parece-me que nenhum outro profeta falou tanto da vinda do Messias quanto falou o profeta Isaías. Isaías teve consciência de qual era o seu papel na história e viveu-o intensamente. E uma das formas que ele encontrou para viver a sua vida de forma maiúscula e intensa foi cumprir o chamado que Deus entregou a ele de profetizar, de falar sobre aquilo que Deus havia colocado em seu coração. E essas palavras são palavras que não estão falando dele nesse momento. Nesse momento em que ele está profetizando, ele está falando sobre aquele que virá depois dele. E nessa pessoa irá se concretizar essa profecia. Que pessoa é essa? Vou te dar uma chance para você responder agora. Que pessoa é essa? Sim. Se você falou Jesus, você acertou na mosca. E se tem alguém que teve consciência da sua identidade nesse mundo e da sua missão, esse alguém foi Jesus. Tão logo ele iniciou a sua missão, em certo momento no templo ele tomou rolo, ou seja, ele pegou a Bíblia da sua época, a Torá, leu essa passagem no livro do profeta Isaías e disse Essas palavras se cumpriram hoje, ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu estou aqui para cumprir esta missão. De pregar boas novas aos quebrantados, de curar aqueles que estão doentes, aflitos, de libertar os que estão cativos e pôr em liberdade os algemados. Jesus teve consciência da sua missão e da sua identidade, especialmente porque Deus disse Jesus veio como filho unigênito do Pai, mas quando ele se entregou naquela cruz, ele nos comprou para Deus, para sermos irmãos com ele, para sermos filhos e filhas de Deus. Esta é a sua real identidade, filha de Deus, filho de Deus. Esta é a sua identidade, cumpra o seu papel com a ajuda de Deus. Você verá que essa missão poderá se cumprir em sua vida e eu quero orar para que isso ocorra, para que isso aconteça de forma completa, de forma plena em sua vida. Senhor, eu oro por todos os meus irmãos e irmãs, clamando para que o Senhor cumpra na vida de cada um a missão que o Senhor deu a eles, que esses que me ouvem agora possam ver a profecia cumprida em suas vidas, possam ver o Senhor usando-os com poder e glória. Que o Senhor faça deles, pessoas que vivem segundo a Tua vontade, em famílias abençoadas que estarão no altar do Senhor. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e faça-se cumprir em você a vontade dEle, em nome de Jesus. Lembre-se de dar o seu gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e se puder, clique aqui nesse vídeo, você também será abençoado por ele.